A melhor forma possível, tudo bem com vocês, menininha de batom, menininho de batom, um ovinho com queixinho com a minha Lolane, que ela gosta de um dia na melhor forma possível. Olha, coloque o marido de vocês, pra fazer a comida pra minha, pra sua se expulsa. Apaga. Pra minha Lolane, é? Meu filho é doido. Pra sua se expulsa, meu Deus. Ai, Everton Soares, isso é comédia, viu? Hum, que ovinho bom. Faça com o seu simalito, faça com a sua se expulsa. Eu adoro esse ovinho. Caprichei. Caprichou mesmo, olha. O ovinho. Nossa, que delícia. O queixinho, ó, de tal ladinho. Deixa eu botar aqui pra minha Lolane aqui. Delícia. Deixa, amor, que eu gosto. Deixa eu botar. Hum, vou comer, vou comer. Obrigado.